Convido então o senhor Luiz Henrique Capanema da BHTEC, Parque Tecnológico de Belo Horizonte para uso da palavra, por favor Como é que está o sono aí depois do almoço? Vou tentar ser breve aqui trazer muita coisa também interessante para vocês em primeiro lugar agradecer a organização do evento é um prazer estar aqui e só fazer uma pequena ressalva eu não sou exatamente do BHTEC nós estamos no BHTEC o Hub de Energia está no BHTEC desde a sua origem lá no BHTEC e temos muito prazer de estar lá convido a todos que puderem passar por BH conhecerem lá o nosso centro Bom, na verdade eu sou do Verde que é um Hub de Energias Renováveis que foi criado, ele nasceu ele foi projetado ano passado e ganhou vida esse ano apesar do nome ser Verde mas ele já nasceu maduro, tá gente pelo nível da equipe que nós temos lá uma equipe muito forte lá já trabalhando em vários projetos falando um pouquinho da história do Verde o Verde ele nasceu da vontade dessas grandes empresas então nós estamos falando aí da Accenture da O Sol Energista, da Bravo Motor Company da Semig, da Detronic Omexon, Stellantis e Unicoba essas empresas tiveram o desejo de criar um Hub de Energias Renováveis porque, por causa da transição energética do momento que o mundo vive então eles entenderam que era um momento propício de buscar um Hub de energia a convergência de projetos, informações desenvolvimento de projetos conexões às mais diversas não só em nível de empresas mas também em nível de governo de startups, de academia então eles procuraram só fazer um pequeno detalhe aqui essas empresas, se vocês observarem são empresas de vários setores nós temos aqui a Unicoba fabricante de baterias de lítio você tem Stellantis mobilidade de todo tipo elétrica e a combustão a Bravo também mobilidade elétrica o Mexon infraestrutura elétrica a O Sol Energista também concessionária e energia fotovoltaica a Detronic também fotovoltaica Accenture uma grande consultoria mundial que atua aí nas várias áreas então essa turma procurou a Fundep, que é a Fundação de Apoio da UFMG que para quem não sabe é a maior fundação das universidades federais hoje no Brasil, a Fundep e a Fundep pela parceria que eles têm há muitos anos com o IABT o IABT é uma empresa a maior consultoria de inovação do Estado de Minas Gerais hoje somos 160 consultores e com muita experiência na implantação de projetos de centros de tecnologia de projetos de inovação aberta para vocês terem uma ideia o IABT é atualmente o gestor do CT Nano que desenvolve nanotecnologia foi quem também fez todo o desenho da operação do MG Grafeno tecnologia do Grafeno e opera hoje também o CT Vacinas que desenvolve a vacina da Covid brasileira isso tudo lá no Parque Tecnológico BH então o IABT desenhou a criação desse hub de energia e esse hub foi todo foi horas de muitos workshops e participação não só dessas empresas mas de várias empresas envolvidas com apoio também do governo do Estado do Investe Minas do BDMG do próprio BHTEC e o hub nasceu nasceu um projeto grande que busca atuar nessas nessas linhas aqui a gente chama que é a energia 4D eu acho que a energia 4D esse termo reflete bem o que é a transição energética nós estamos falando de diversificação descentralização descarbonização e digitalização são os 4Ds da energia que eu acho que resume bem que é a transição energética e a eficiência energética que tem que estar presente em todas essas áreas e nos eixos transversais a gente tem ali a geração de energia verde todas elas então a gente está falando de hidrogênio da fotovoltaica da eólica e outras tecnologias tecnologias de armazenamento aí de novo o hidrogênio como tecnologia de armazenamento mas também as baterias diversas como por exemplo a bateria de lítio temos o parceiro que é o Unicoba Smart Grid gestão de redes na parte digital que ou seja para gerir todo esse sistema cada vez mais esse complexo vai nos demandar muita inteligência digital para fazer essa gestão de redes e mobilidade elétrica nós temos aí também alguns players e alguns parceiros dentro do Hub que estão desenvolvendo isso então o que é o Hub o próprio nome diz é um local é um centro de conexões e de serviços os mais diversos o nosso objetivo principal é fazer conexões em altíssimo nível tanto com o governo mas também academia centros de ciência e tecnologia mas também startups empresas investidores propiciar conexões não só para o desenvolvimento de projetos soluções e também gerar negócios porque também a gente entende que ter um Hub que não gere negócios também é uma coisa que não se sustenta então nosso objetivo também principal é gerar grandes negócios para as empresas que estão no Hub mas também a gente atua aqui com diagnóstico de maturidade de inovação nas empresas que estão aí dando os primeiros passos em inovação muitas empresas até grandes querem inovar mas não sabem nem como fazer então por exemplo nós construímos todo o roadmap de inovação aberta da Angola América uma grande mineradora mundial foi um trabalho feito por nós então a gente tem esse trabalho de criação de radar de inovação a inovação aberta que é a condição de desafios de inovação aberta junto ao mercado não só com startups mas também com centros de pesquisa solucionadores pesquisadores universidades o CVB também que seria a escala de soluções a partir dos desafios temos a parte também de capacitação então a gente oferece também capacitação para os nossos parceiros e empresas associadas a gente tem também uma trilha de capacitação em inovação e em ESG e eventos também online que eu vou comentar mais na frente nós faremos o primeiro evento sobre hidrogênio e descarbonização na sexta-feira agora todos estão já convidados mas eu vou mostrar mais na frente a parte de fomento também nós temos fundos de investimento tanto privados quanto públicos nós temos a capacidade de ir até esses fundos pelo IBT nós recoletamos mais de 500 milhões de reais em projetos de pesquisa e desenvolvimento de fundos públicos e algumas empresas também que são nossos que provêm dos nossos fundos privados também e os espaços também compartilhados a gente tem todos aqueles espaços as empresas associadas também tem acesso a esses espaços para poder trabalhar fazer reuniões apresentações auditório etc ali no BH Airport o BH Airport é o nosso aeroporto lá de Confins eles estão criando uma área de 4 mil metros quadrados em inovação então o aeroporto quer se tornar o aeroporto mais sustentável mais inovador do país então nós fomos também oficializados como hub para a parte de energia e sustentabilidade do aeroporto de Confins o nosso espaço lá vai estar pronto a partir de março de 2023 então o espaço já está sendo criado e aqui é uma figura que eu gosto de mostrar que ela é muito dinâmica a cada dia a gente cresce essa figura com os nossos parceiros então cada hora surge uma nova parceria nós vamos crescendo e aqui não estão todos porque a gente tem uma rede só de startups são mais de 3 mil startups então a gente colocou aqui só os nossos principais parceiros mas os associados hoje são ali Accenture, Neon & Cobas como eu falei SolarView, Detronix GSI Energy que é a eficiência energética a Clamper que é proteção sistema de proteção elétrica e a Enk Energy que é a geração de energia por biomassa e biogás a coordenação IABT, Fundep e UFMG todos esses parceiros na parte de fomento a FOS Ventures a Fundepar é aberta e todos aqueles espaços ali então o Hub tem que ser como propósito um ambiente muito dinâmico de conexões de criação de negócios de um espaço colaborativo e de geração de negócios principalmente bom, aqui para materializar isso que eu estou falando eu trouxe aqui um exemplo de um case de uma parceria nossa nós somos temos uma parceria uma espécie de uma joint venture de negócios com a FOS Ventures e quem que é a FOS Ventures? a FOS Ventures ela tem como co-foundadores co-fundadores em Delta e o Parque Tecnológico Teipu então a FOS Ventures eles têm é o veículo de investimento um dos veículos que eu falei ali da parte privada de fundos privados e eles têm como vertical de investimentos ali a parte de energia e ali fala eles têm como vertical soluções de conversão de veículos biocombustíveis e hidrogênio verde sistemas de armazenamento também de energia baterias e hidrogênio verde e soluções de eficiência energética aí com inteligência artificial internet das coisas e blockchain então nós temos essa parceria com a FOS Ventures e também temos a parceria com a Catapult a Catapult é uma empresa britânica que também parecido com a com a Indelta acelera desenvolve negócios também com muitas startups britânicas eles captam mais ou menos um terço dos recursos da Catapult vem do governo britânico e outros dois terços vem de recursos privados de fundos privados e eles também têm aí uma vertical forte na área de hidrogênio e aqui eu coloquei eles têm ali todas as áreas do hidrogênio que eles atuam produção e tecnologias de produção 20 empresas empresas e startups já de grau de maturidade elevado na parte de armazenagem 12 empresas distribuição e transporte 8 empresas aplicações as mais diversas são 23 empresas segurança 9 e financeiro financial para essa área do hidrogênio eles buscam recursos do governo britânico então e tem também o Living Lab o que é o Living Lab é uma plataforma deles para o desenvolvimento de aplicações práticas a testagem de soluções práticas antes de escalar para o mercado então eles têm uma plataforma muito interessante que antes de você levar uma solução para o mercado você pode testar usando essa plataforma em casas residências em mobilidade para testar o desempenho dessa solução antes de levar e escalar isso para o mercado então como é que funciona como é que é esse case aqui nosso com a Fos Ventures e em Delta e também trazendo o PTI como um dos fundadores da Fos Ventures a gente conectando a gente conectando com a Catapult a gente verificou um mar de opções a Catapult se interessou demais em trazer startups do Reino Unido para o Brasil e a gente também de levar empresas e startups para o Reino Unido com a possibilidade de trazer também investimentos do Reino Unido para cá e o próprio Fos Ventures investir em empresas também da Catapult mapeadas por eles aqui no país que queiram também vir para cá então desenvolvimento de negócios entre o Brasil e Reino Unido promoção de produtos mais diversos e serviços do Hub em Delta e Catapult uso de locais compartilhados sinergias no desenvolvimento de hidrogênio e aproximação estratégica do Catapult com o PTI a Vila A inteligente então a gente também viu a possibilidade de utilizar essa plataforma que é o Living Lab lá na Vila A lá do PTI um outro exemplo aqui por exemplo um outro exemplo nosso um dos acionistas em Delta tem a representação da América do Sul da Apex Group a Apex Group é uma empresa alemã que talvez seja uma das empresas mais bem posicionadas em soluções para hidrogênio verde no mundo então eles são muito fortes na Alemanha eles tem soluções já para todas essas áreas aqui e a gente também está construindo aí uma parceria forte com o PTI e outras outras empresas também que estão interessadas em apostar em investir no hidrogênio via Apex então são exemplos de como que um hub desse pode potencializar negócios e investimentos não só no Brasil mas no exterior também trazendo muitos players aí bom como eu disse o Verde Conecta a gente está na segunda edição é um evento online que a gente traz sempre assuntos os mais interessantes com pessoas de referência da área o primeiro Verde Conecta a gente falou sobre mobilidade elétrica sobre digitalização e sobre diversificação nesse segundo agora a gente está trazendo um tema que é acelerando a energia descarbonizada com armazenamento de energia e hidrogênio verde então convido vocês a participarem vai ser no dia 7 sexta-feira às 10 horas e nós vamos trazer o Felipe Bittencourt que é CEO da Waycarbon a Waycarbon é uma empresa que foi comprada pelo Santander uma referência na área de projetos de carbono consultoria na área de carbono o Marcelo Rodrigues que é o vice-presidente de negócios da Unicoba e o Paulo Roberto também é diretor executivo da PCA Consultores também é ex-Siemens ex-Austin pessoa com muita experiência nessa área convido vocês também a baixar o nosso e-book de descarbonização gratuitamente ele esse e-book traz uma linguagem simples fala muito sobre a descarbonização de modo geral soluções como é que o Brasil está posicionado nisso alternativas a participação do Hub Verde também nesse processo de descarbonização então é um e-book gratuito basta clicar aqui apontar para o QR Code e fazer um cadastro rápido e baixar esse e-book e para terminar minha fala a gente também entende que o nosso papel também na questão social no ISD e nas questões sociais então eu trouxe esse exemplo aqui que nós fechamos essa parceria recentemente foi na semana passada dessa plataforma que chama iSocial que é uma plataforma também muito interessante porque eles unem voluntários que queiram atuar nas demandas sociais e ambientais e tendo empresas fortes também como articuladores desses voluntários nessas empresas então é uma forma de você mensurar iniciativas voltadas para o ISD para ações sociais e ambientais então os associados do Hub tem 20% de desconto ao se associar e ao utilizar essa plataforma é uma solução muito interessante para aquelas empresas que querem atuar no iSocial no ISD fazer ações sociais e querem medir isso também querem medir o impacto disso que muitas vezes a atuação desses projetos sociais é super válido super interessante mas as empresas também querem medir o retorno querem medir o quanto isso está fazendo diferença daquilo que eles estão propondo e essa plataforma foi muito bem estruturada e a proposta é realmente medir e outras coisas que a plataforma também oferece como gamificação mas quem tiver interesse também vale a pena pesquisar e nós sendo associados ao Hub tem esse benefício de ter o desconto ok gente a fala é rápida mas eu fico aqui inteiramente à disposição para esclarecer sejam verdes para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o projeto do Hub de Energia estamos inteiramente à disposição não só para discutir aqui mas também uma visita lá em BH será um prazer recebê-los e aqui estão os contatos luiz.capanema e abtinnovation.com ok muito obrigado gente boa tarde e aí e aí e aí e aí